De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 15 minutos. A gente fala de acidentes agora, viu Juliana, aqui no fim de semana, um acidente envolvendo um veículo e um ônibus, o transporte coletivo, bem próximo ali ao bairro Santa Etelvina, na zona norte da capital, deixou uma criança de 12 anos ferida. O motorista estava nesse carro modelo Gol, quando trafegava aí no sentido centro-bairro, ali pela avenida Torquato Tapajós. Dentro do carro estava ele, a esposa e também duas filhas, uma de 7 e de 12 anos. Só que quando se aproximava aí do bairro Santa Etelvina, ele resolveu parar, porque estava sentindo que tinha alguma coisa errada com o carro. Abriu o capu e foi fazer a verificação. Bom, tem uma testemunha que estava dentro de um ônibus da linha 358, que ia no mesmo sentido, que falou que quando ela deu parada nesse ônibus, que ela desceu, ela viu que o ônibus bateu na traseira do carro e arrastou aí esse veículo para a lateral da rua. E aí, essa criança de 12 anos ficou presa dentro do carro. Mas foi acionado aí a polícia, o corpo de bombeiros e também o SAMU, que fizeram a retirada da menina de 12 anos e a criança foi encaminhada para o Hospital Joãozinho, que fica na Zona Leste de Manaus. Que situação, né? E olha, um outro acidente aí, um motociclista morreu em um acidente de trânsito lá no bairro Parque das Laranjeiras, que fica na Zona Centro-Sul de Manaus. Depois de perder o controle do veículo e colidir com o ônibus também, uma segunda pessoa que estava ali próximo da garupa ficou gravemente ferida. No local, os papelões manchados de sangue mostram a violência do acidente ocorrido no final da tarde desta sexta-feira, na rua Barão de Indaiá, no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul da capital. Segundo testemunhas, a dupla na moto trafegava no sentido bairro da avenida, no sentido contrário, o micro-ônibus. O acidente aconteceu nesta curva, quando os dois homens perderam o controle do veículo e bateram de frente com o coletivo. O rapaz que morreu foi identificado como Luan Chagas Silva, de 19 anos. No acidente, o amigo dele, Salomão da Silva Lopes, de 35, também ficou gravemente ferido. Ele foi levado inconsciente pelo SAMU ao hospital. A motorista do micro-ônibus era uma mulher de 41 anos. Ela prestou depoimento nesta delegacia e foi liberada. Olha, é bem complicada essa situação do trânsito. A gente tem as informações aí, né, Mariana, que nos cinco primeiros meses desse ano, de 2019, já foram quase 100 acidentes de trânsito só na capital. A gente está falando de Manaus. Com vítimas fatais. E com vítimas fatais. Ou seja, o trânsito está bem violento, a gente precisa ter bastante atenção, principalmente quem anda de moto. A maioria dos acidentes é relacionado à moto. E aí tem criança, tem gente na garupa. Precisa ficar atento para que o pior não venha a acontecer, né? Infelizmente, a imprudência dos motoristas ainda é o que mais causa os acidentes. A gente vê muito nas ruas de Manaus, crianças sem capacete nas motocicletas. Motocicletas com quatro pessoas, dois adultos e duas crianças. Coloca a criança ali na frente. É, de fato, um perigo. O capacete aqui no braço, né? O capacete no braço é muito comum, né? A gente pede aí que o Detran também possa reforçar as fiscalizações nas ruas, né? Até para inibir essa prática. Que não precisaria de autoridade, né, Juliano? Se houvesse consciência do motorista, muitos motoristas que ainda bebem e dirigem, pode ser um clichê a gente dizer não beba antes de dirigir, mas é a sua vida que está em jogo. A gente não consegue sentir enquanto não acontece. Ou com a gente ou com alguém na nossa família, não é verdade? E fora a situação, Mariana, que a gente tem para trazer para o nosso telespectador, da faixa de pedestre. Muitas vezes a gente, o pedestre coloca ali o pé, né? Os motoristas param, mas nem todos param ou não estão atentos. Desses índices que a gente está falando aqui, tem mortes nas faixas de pedestres. Então, se você vai atravessar a faixa, perceba se realmente o motorista vai parar ali para você passar. Coloca a mão na frente. Esse fim de semana a gente estava passando no centro da cidade. Muitos motoristas não ficam atentos nesse momento, né? E as crianças precisam entender também. Vai passar na frente da escola, coloca a mãozinha ali para que o pior não aconteça. E o motorista liga lá o alerta na hora de parar, vai parando com cuidado também para evitar acidentes. Para não bater o de trás, né? É verdade. Eu vou ao vivo com a Meixa Piama, porque o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, estará em Manaus daqui a pouquinho, onde participa de uma reunião com todos os secretários estaduais de Justiça do país. A capital amazonense foi escolhida... Bom dia, Mariana. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando o Seis Horas Notícias. É isso mesmo. Daqui a pouquinho, o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, chega em Manaus e já está com a agenda lotada, viu, Mariana? Porque às 9 horas ele vai se reunir com todos os secretários estaduais de Justiça e às 10 e 15 ele vai se encontrar, se reunir com o governador do Amazonas, Wilson Lima, e com o prefeito de Manaus, Arthur Neto. Todas essas reuniões serão feitas em um hotel aqui da capital. E às 14 horas também o ministro vai até visitar o complexo penitenciário Onísio Jobim, com página BR-174, para saber como é que anda a situação dentro do presídio. Ele também vai estar acompanhado com todos os secretários de Justiça. Segundo informações dadas, o ministro se reuniu na última quarta-feira com o coordenador da bancada do Amazonas, no Congresso Nacional, Omar Aziz. Eles se reuniram na última quarta-feira e debateram. O principal assunto entre eles foi a segurança pública, depois desse massacre que aconteceu dentro dos presídios aqui de Manaus, que resultou na morte de 55 detentos. O ministro também informou que em julho ele vai até o Alto Solimões para ver como é que anda a realidade ali do local, já que lá é a principal entrada de drogas aqui no nosso estado. Ele disse que esse problema aí da segurança pública dentro dos presídios é um problema que acontece em todo o país, mas que ele está dando todos, vai dar toda essa questão aí de visita nos presídios para saber, para tentar amenizar essa violência. Mas que o principal foco é visitar a área do Alto Solimões justamente para ir no foco onde o problema está acontecendo. A nossa equipe da TV em Tempo vai acompanhar essas visitas do ministro Sérgio Moro e todas as informações a gente traz durante as nossas programações. Mariana, Juliano, eu volto com vocês. Obrigada, May Chapiama, ao vivo aí, já falando dessa ministra, dessa visita do ministro Sérgio Moro, Juliano, que eu acredito que vai ser muito proveitosa, viu? Nós esperamos, né? Como a May falou, é um problema que acontece em todo o sistema carcerário do Brasil. Mas é lógico que os olhos acabam se voltando para Manaus porque já foram aí mais de 100 mortes desde 2017. É algo que acaba chamando aí a atenção, né? Com certeza. A gente espera que realmente seja proveitosa. Inclusive, essa visita que o ministro já anunciou nessas regiões de fronteira onde há a maior entrada de drogas aqui para o Amazonas, droga que é distribuída para todo o Brasil e até para o exterior, né? É verdade, Mariana. Olha só essa história que a gente vai trazer agora. Um homem, ele foi morto a facadas logo depois de sair de uma reunião em família. O crime aconteceu lá em Manacapuru, no interior do Amazonas. Ari Ferreira da Silva, de 30 anos, bebia na casa do pai dele com mais quatro irmãos no bairro de São José, quando por volta das 10 horas decidiu ir para casa. O pai de Ari, que não quis gravar a entrevista, contou à nossa reportagem que o filho andou cerca de 150 metros até chegar a essa esquina, onde foi abordado por dois suspeitos em uma motocicleta. Ainda, segundo o pai, houve luta corporal, mas o filho foi atingido por quatro facadas. Ari foi conduzido ao hospital de Manacapuru por um mototaxista e ainda chegou a ligar para a esposa e disse que ficaria tudo bem. Mas, por volta de 1h20 da manhã, veio a óbito. O caso foi registrado na Delegacia Interativa de Manacapuru e o delegado, Antônio Rodrigues, falou sobre o caso. Infelizmente, tudo aponta para mais um crime violento de latrocínio onde a vítima foi estaqueada na tentativa do furto do celular que estava na posse dele. Então, as providências iniciais já foram tomadas. O inquérito policial foi instaurado e emitido a ordem de serviço onde os policiais estão na rua no intuito de localizar e identificar a autoridade desse crime tão bárbaro que choca mais de uma vez a cidade de Manacapuru. O corpo foi encaminhado para o IML em Manaus, onde passará por exames de necropsia. Que triste, né? Que pena. Bom, olha, agora a gente vai falar de coisa boa. Vamos falar agora da promoção dos namorados? Porque tem presentes aí para o homem e para a mulher. Vão se cuidar e depois vão se juntar no belo de um jantar, né? Ai, vai ser maravilhoso, hein, Juliano? Pena que a gente não pode concorrer, né? Não pode concorrer. Vamos mostrar como é que funciona a promoção? Vamos lá. Olha aí, ó, dia dos namorados, aí, ó, Le Mademoiselle Buffet, né? Que vai dar esse jantar maravilhoso aí para os namorados. Um jantar especial às 8 da noite, na quarta-feira. E tem open bar, tem buffet incluso, som ao vivo. Gente, vai ser tudo de bom, hein? Olha que legal. Esse é um jantar maravilhoso. Agora vamos, o que vai acontecer antes desse jantar? Coloca aí para o direção. A preparação dos namorados, né? A preparação antes desse jantar. Olha aí, o homem vai ter corte, vai ter barba, limpeza de pele. O oferecimento aí da The Timberman Barbearia, que fica ali na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. É uma barbearia belíssima, já estive lá, né? Muito legal, ou seja, o homem vai ter também o seu dia de beleza aí. E a mulher também, né? Tem que se arrumar, né, Ju? Para ir indo para o jantar. Olha aí, a mulher. Oferecimento Carol Beauty Center. A Carol que está sempre aqui com a gente, aqui em parceria. Vai ter escova, manicure, maquiagem. Meu amor, a mulher vai ficar belíssima nesse jantar do dia dos namorados. Aí a gente vai sortear dois casais para participarem aí dessa promoção na quarta-feira, né? No dia dos namorados mesmo. Basta você fazer um videozinho fazendo uma declaração de amor aí para o seu namorado, para a sua namorada, dizendo por que vocês merecem ganhar esse super prêmio aqui no 6 Horas Notícias, né, Ju? É isso aí, 15 segundinhos no vídeo, manda aí, dizendo por que você merece levar o seu amor para esse jantar e para esse dia de beleza. Manda aqui para o nosso WhatsApp, 993276649. Manda o vídeo para a nossa produção, a gente vai escolher aí o melhor vídeo. Dois casais vão ser contemplados. Que bacana. Olha, tem muita gente mandando foto, a minha produção está dizendo aí. Pessoal mandando foto de vários bairros, pessoal que acordou cedo essa semana super disposto com a gente. E a gente quer mais foto, porque daqui a pouco a gente vai mostrar quem é que assiste, quem é que acorda bem informado com a gente aí todas as manhãs, não é, Ju? É isso aí, manda sua foto para cá. Não esquece de colocar o seu nome e também o seu bairro para a gente colocar aqui no 6 Horas Notícias. Com certeza. Agora são 6 horas e 27 minutos. Não sai daí não que a gente volta. Já, já. Não sai daí não que a gente volta.